Não pode ver a pessoa que tá fudida e tal. Só quem pôde me visitar foi o meu médico. Ele foi lá no dia que eu fui fazer a endoscopia. Tomei uma mufinazinha. É maneiro, né? Corpinho quentinho. Porra, é bom demais. Acorda muito louco. E aquele propofolo do Michael Jackson. Caralho, tá a hora, mano. Você dorme muito rápido. Por isso que ele arromba tomava aquela porra. Não é não, mano? É muito bom, véi. Acho que é bom mesmo. Acorda com a hora. Felizão. Fiz umas endoscopias na vida. Sempre, essa é a melhor parte. Porra, porra. Eu sei que a última vez que eu fui, eu fiquei tão louco que a Mariana que tava comigo, na hora que a gente tava indo embora, eu tava muito grog e tal. Aí ela virou pra mim e falou assim, ô, segura a coluna aí. Aí eu fiquei segurando a coluna assim do prédio, tá ligado? É muito maluco. Quando eu acordei, eu fiquei conversando com o meu médico. Falei tudo, mano. Ele é maneiro. 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 Ele não está rindo.